Música Descobrir que seríamos pais de uma menina, para nós foi uma benção porque seria um casal e a felicidade por saber que era uma menina foi imensa A gravidez da Helena foi planejada, a gente ficou pensando assim Nossa, a perfeição é a realização do nosso sonho com família Engraçado que a Silvia sempre treinando ela para mamar, mamar, mamar e ela me venha com olhar para mim e papai E para a nossa família ela veio para completar aquilo que a gente estava construindo junto com o Lucas, eu e o Eber Então ela veio assim para somar e para nos ensinar muitas coisas nesses quase 15 anos aí Acho que todos os momentos da minha infância foram bastante memoráveis O que você é mais importante nessa infância ou aquele momento? Sempre me vem esses papis seios, assim sabe? E eu estava preocupada por conta da limitação da boca dela A cirurgia era justamente para tirar essa limitação E ela tirou a gelatina da minha mão Pegou uma colher muito cheia, assim, abriu a boca e botou na boca E ela regalou o olho para mim e falou assim Mamãe, eu consegui ver ela naquela situação, assim, foi um alívio muito grande, assim, sabe? Para mim, eu acho que está sendo bem legal ir nos lugares, escolher cada coisinha para a festa, para os convites, para o vestido também Eu diria assim, o que mais marcou foi, depois da primeira cirurgia dela, ela ainda se recuperando Ela olhando para a gente e dizendo, não fica assim, eu estou bem, já me recuperei, já estou pronta Então, tipo, normalmente a gente se conversa, tem uma relação boa, é bem de boa, tipo, a gente ri, a gente brinca Na dança em si, está saindo bastante coisa, sendo bem divertido ensaiar Não dá muito para ensaiar em casa, por, né? Minha mãe sempre está lá, o irmão também Aí a gente quer manter segredo Filha, você sabe que você pode contar sempre com a gente, sempre comigo Eu te desejo o mundo, que você seja muito feliz, porque o mundo é teu Voa, minha filha! Bom, primeiramente, feliz aniversário Desejo que tudo dê certo, continue assim É uma virada de chave muito boa A gente está aqui, torcendo por ela e apoiando ela para o que ela precisar E desejar tudo de bom para ela nesse caminho, tá? No que eu espero para o futuro é conseguir alcançar as minhas metas Tanto pessoais quanto para os estudos, carreira, com medicina E realmente fazer algo que eu goste Que, no caso, seria a área da saúde Conseguir conciliar as duas coisas, de família, carreira E seguir bem feliz Que, no caso, seria a área da saúde Que, no caso, seria a área da saúde E aí Auxilio E aí Obrigado.